80% dos cartórios do país já emitem a certidão de nascimento com o número do cadastro de pessoa física. Atualmente, 4 milhões de bebês já possuem esse tipo de documento. A Receita Federal estima que mais de 190 milhões de brasileiros tenham CPF. Mas vocês sabem em que situações é obrigatório apresentar o número desse documento? O primeiro cadastro de pessoas físicas, o CPF, foi criado em 68. O documento era utilizado exclusivamente para reunir informações de contribuintes obrigados a declarar imposto de renda. Mas, ao longo dos anos, o CPF passou a ser considerado um documento básico, sendo exigido para abrir conta bancária e até para tirar outros documentos, como a carteira de trabalho. O problema é que, de uns tempos para cá, até na hora de consumir, é preciso apresentar o número do CPF. Não há lei federal que obrigue a apresentação do CPF, mas tem algumas regras gerais. Uma delas é a aquisição de bens imóveis, de veículos automotores e de moedas estrangeiras. Essa é uma exigência que a Receita Federal faz, e, portanto, para recolhimento de tributos federais, para imposto de renda propriamente. Em outras situações em que é lícita a exigência de CPF, são relacionadas à venda a crédito, em que o estabelecimento tem direito a verificar se o consumidor está inserido em algum cadastro negativo de proteção ao crédito. As vendas que são feitas pela internet, também há necessidade. Em São Paulo, comerciantes são obrigados a perguntar se o cliente quer incluir o CPF na nota ou não. Com a inclusão, o cliente recebe parte do imposto recolhido. Aí eu acabo pegando um pouco do imposto para mim de volta. Aí eu acabo pedindo o CPF na nota, um dos poréns, né? E não adianta insistir, a decisão é sempre do consumidor. Não há obrigatoriedade. Se eu estou adquirindo um produto ou um serviço, eu tenho a liberalidade, e isso, inclusive, consta nessas legislações estaduais, eu posso optar por fornecer o CPF. Para qual finalidade? Ah, eu quero ter certeza de que a nota fiscal vai ser emitida para aquela pessoa. Mas a nota fiscal pode ser emitida sem o CPF. Tudo isso é uma opção, é facultativo. Ah, você vai fornecer, você vai poder ter um preço mais acessível, você terá alguns benefícios. Ah, preenche um cadastro aqui. Mas é isso que a gente fala, a gente tem que trabalhar sempre com a transparência. Na Paraíba, Sergipe, Bahia, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul, leis estaduais obrigam a inserção do documento na nota fiscal em compras no atacado para evitar sonegação. Para evitar que alguém compre como pessoa física e depois revenda como pessoa jurídica e sem nota fiscal. Isso possa representar também algum tipo de sonegação. Office boy há 60 anos, Romeu já se acostumou a fornecer todo tipo de documento. Pede o RG da gente, o RG da gente tem o CPF. Todo lugar, todo lugar que você vai é isso aí. Olha, especialistas em direito do consumidor orientam que é bom ter atenção na hora de fornecer dados pessoais sem a real necessidade. Olha, especialistas em direito do consumidor orientam que é bom ter atenção na hora de fornecer dados pessoais.